Mas bora lá ver mano, Pokémon Unite Anniversary, acabou de ser postado, nova Unite License, novo Quick Match Modo, esse novo Quick Match deve ser um modo PVE, novo evento e até Sky Ruins, que é o novo mapa pra todo mundo jogar e pô véi, ainda bem cara, vai chegar no Pokémon Unite muito próximo, bora lá ver, atualização dia 2, a gente já espera, vamos ver esse trailer aqui mano. Os eventos de aniversário primeiro estão em um Pokémon Unite, os eventos de aniversário começam em setembro, o Pokémon Mew, Mew é de graça, já falaram que era de graça, o Electro Ball e o Cold, que é tipo, a skillzinha da Yumi, skillzinha do... skillzinha do... skillzinha do Mr. Mine... Coleta mural para a chance de combater como Mew, mas isso não é tudo, Dodrio e Scizor também estão se juntando na Prey. Dodrio e Scizor também estão se juntando na Prey. Dodrio e... Scizor também estão se juntando na Prey. Dodrio? Aí ó, ele diminuiu os pontos de uma pontuação, ó. Isso vai ser legal. Nossa, essa gameplay do Season tá legal aí. E o Nightmove aí que eu falei que era muito bugado, tá ligado. Eu achei que os clones iam se mover, mas aparentemente os clones não se movem. Você pode empurrar o adversário pro seu clone, aparentemente os clones não se movem. Depois a gente analisa isso aqui, frame por frame. Faça um novo mapa, o Novo Mapa, que vai ser o Novo Mapa, né, geral? Porque essas ruínas estão em uma montaña, o vento passa pelo estadio. O que mais, muitos legendários Pokémon também aparecerão no Novo Mapa, Redseal. Experiência tudo que esse novo mapa tem de oferecer. O Ray Klaasarzinho brabo, que tem um buff muito melhor. O modo PVE dos... Nossa, que da hora, cara! Que da hora, velho! Nossa, velho, coloca isso aí pro Splane, velho! Nossa, que da hora, velho! Os caras quando tinha mata aparecem pra ler, quando dá golpe, velho. Nossa, o Scythe... Mano, o Scythe é tipo Talon, velho! O Scythe é tipo Talon do LoL, vocês viram? Deixa eu terminar de ver aqui tudo. Vai ter alguma coisa no final. Essa aí a gente já tá tendo. Ele é tipo Talon, tá ligado? Ele deu o dash ali, puxou todos os Scythe com ele. Essa campanha também tá rolando já. Usa essa chance pra jogar com seus amigos. Vai continuar então, né? Para os outros grandes eventos... Mas se vocês colocarem aquele tipo de coisa ali pra... Os players poder usar, tá ligado? Isso aqui seria interessante, ó. Isso aqui eu achei muito legal, ó. Do modo PV. Cadê o modo PVR? Quando o cara te derrota, aparece tipo um frame na tua tela. Isso aqui eu achei da hora pra caceta, né? Aqui, ó. O Charmeleon. Tipo, você lutou a aparecer isso aqui na sua tela, tá ligado? Isso aqui é muito da hora. Tipo, você liberar esse negócio... Tipo, um outfit, uma skin, alguma coisa assim. Que você fez alguma coisa do jogo e liberar isso na sua tela, tá ligado? Isso aqui é muito da hora. Tipo, você fez uma skill com o Leon, apareceu o Leon e o Charizard, tá ligado? Um negócio assim, personalizado. Seria muito legal, né? A Cíntia. O mais sem gracinha aqui, bom combinar que foi o da... Corina, velho. O mais sem gracinha aqui foi o da Corina, né? Tipo, apareceu o Gartion pisão brabo. Apareceu o Charizard, a Corina é só um balãozinho com a cara do Lucario mesmo. Duraludon também. Aí, ó. Tipo, só a Corina e o Raihan que foram meio cagados. Mas os outros dois tem uma imagens muito legal. Se eles colocarem isso aqui, tipo, pra gente poder personalizar no jogo seria legal, né? Todos os treinadores de diversas gerações. Pokémon Unite tem sido o segundo ano desde o lançamento. Aqui, ó. Isso aqui é o Talon do LoL, ó. Ele dá o dashzinho e puxa todo mundo, ó. Tá ligado? O Talon quando joga aquelas lâminas ao redor, que ele vai dar um golpe e puxa tudo pro inimigo. É basicamente isso, cara. E as batalhas estão aquecendo, começando em setembro. O Passos de Batalha que a gente já tinha falado, né? Tem uma coisa bem interessante aqui, velho. Do Mewzinho só apareceu aqui o básico, né? Que foi o Electro Ball. Aqui só mostrou o Electro Ball que dá o Static, né? Que se não me engano vai dar tipo um Stun. O Coaching, que eu não sei exatamente que habilidade é, mas ela aparece com uma habilidade que lembra a Yumi. Eu acho que o Mew não vai ficar tipo preso com a Yumi, mas ele vai dar um shield e um buff com a Yumi. E parece que é mais de um. A barreirinha brabíssima do Mew, que é tipo do Mew, que é tipo do Mew. E o Ultimate, que se eu não me engano, ele fica invisível durante o tempo da Ultimate. Como se fosse a habilidade da cena do LoL. Eu tô falando do LoL porque é muito mais fácil vocês pegarem um LoL agora pra ver e tomar como base que eu tô falando do que qualquer outra coisa. Mas a cena do LoL ali usa uma habilidade assim, não é Ultimate. Ela fica invisível dentro desse círculo e quem entrar nesse círculo também fica invisível. Ou intangível, coisas assim, tá vendo? Parece muito a skill da cena do LoL. Com a diferença que no final ele dá um dano em área. Aqui o eventozinho do Mew, brabíssimo. Dodrio e Scizor também estão se juntando no praia. Isso aqui é uma mecânica que a gente já tinha visto do Dodrio, que ele vai dividir os pontos, tá? Eu tô com 50 pontos. Se ele tá com um Doduo, ele vai dividir em 2. Vai pontuar 25 uma vez, 25 outra pra pontuar mais rápido e não ser parado. Se você for Dodrio, ele vai dividir em 3 vezes pra pontuar mais rápido e não ser parado. Então, tipo, vai ser um ótimo Pokémon pra pontuar. Não sei se colocar um Golgueran ali ia ser legal, alguma coisa assim. Mas aí vai ser um Pokémon muito rápido e muito bom pra pontuar. Aqui o Scizor, quando ele continua a jogar com o Scizor. E aqui dá pra ver já diferenças no Unite Move. Isso aqui é o Unite Move 2-2. O Unite Move do Scizor aparentemente ele dá aquele dashzinho ali e bate. E o Scyther, ele puxa tudo como Talon. O Scizor é como se fosse uma arena pra dar stun no cara. E o Scyther tá mudando massivo. E eu acho isso bem daora, cara. A batalha na nova mapa. A Theia Sky Ruin. Porque essas ruínas estão em um montão, o vento vai passar pelo estadio. O que mais, muitos legendários Kokemon vão estar aqui na Theia Sky Ruin. Ahn, acho que é Psych e a outra, eu não lembro. É tudo que essa nova mapa tem a oferecer. Parece que o Scyzor cai em vermelho. É tipo isso, mano. O Scyzor é tipo caindo. LoL mesmo. Cai em vermelho e o Iguazoo. Cara, eu achei bem interessante. Os treinadores de legacy de várias generais. Caraca, vai começar no dia do meu aniversário. Vai começar dia 9. O modo PVE. Vai começar no dia do meu aniversário. Vai começar no dia do meu aniversário. Pokémon Unite tem entrado seu segundo ano desde o lançamento. E as batalhas de Iguazoo começaram em setembro. E as batalhas de Iguazoo. Só tem uma habilidade dele que eu não lembro qual é, velho. Mas todas as habilidades dele algum Pokémon já tem. Em celebração do primeiro aniversário. Só Larbinha, Electron Ball, Surf, Barreira do Mine, Coach e Psyche. Login para encontrar eles. Use essa chance de jogar com seus amigos. Tenha um cuidado para os outros grandes eventos que estão aqui. Mas, mano, foi bem legal. Vou mandar esse aqui pro YouTube pra galera poder ver, tá ligado? Mas foi bem legal, velho. Pelo menos já deu um bisu sobre os Pokémon que eles rodam, velho. O Season tá muito hype. Tá muito hype o Season, velho. Tá muito hype o Season, velho. Pra quem gostou do Pokémon. O Season não esperava que eles fossem mostrar ela antes, tá ligado? Não esperava que eles...